A memória antes de eu nascer era... Estava em um lugar muito escuro. Eu sentia como se não tivesse corpo físico e não havia ninguém ao redor. Mas eu senti algum tipo de movimento, como se estivesse me deslocando. E eu vi uma luzinha brilhante e branca no final. E então eu estava me aproximando dessa luz. E à medida que me aproximava, senti como se estivesse em um estado hipnótico ou algo assim. Parei por um momento e me perguntei, espera, para onde estou indo mesmo? E então, uma voz suave começou a falar por mim. Não havia ninguém perto, mas ela falava através de mim. E ela disse, você vai para o planeta Terra? E eu fiquei tipo, ah, planeta Terra. E de novo, eu senti como se eu... Gostaria de dar boas-vindas ao programa Arshi Muratova. Como está? Estou bem. Obrigado, Alex. Feliz por estar aqui. E obrigado por dizer meu nome certo. Sabe de uma coisa? Por horas tentamos. Obrigado. Finalmente, uma gravação deu certo. Mas eu te valorizo tanto por participar do programa. Sei que aí está cedo, você está do outro lado do mundo. Valorizo que você raramente dá entrevistas. Então, sou grato por compartilhar sua história com o meu público. Agradeço por você estar aqui, querido. Obrigado, Alex. E me sinto honrado por estar aqui. Adoro o seu trabalho e espero que alguém encontre algo útil na minha história e que possa servir como guia de sobrevivência a alguém. Então, sim. Obrigado. Então, minha primeira pergunta é, antes de mais nada, hoje vamos falar sobre suas memórias pré-nascimento ou experiência pré-natal. Se você teve vida entre vidas, antes dessas memórias surgirem ou surgiram mais tarde? Existe algum momento prévio a elas? E se há, qual é antes dessas memórias? Como era a sua vida antes dessas memórias voltarem a surgir? É uma boa pergunta. Obrigado por perguntar. Então, a memória pré-nascimento, eu me lembrei dela quando tinha quatro anos. Então, eu só vi minha mãe amamentando meu irmãozinho. E foi assim que me lembrei de tudo. E o fato de que ela era minha mãe, porque, na época, eu não sabia que ela era minha mãe. Eu morava com meus avós e acreditava piamente que eles eram meus pais. E eu me lembrei da memória pré-nascimento. Eu contei a ela exatamente como me lembro de tudo. E ela simplesmente disse, Ah, é um sonho, algo assim, esquece isso. E crescendo até a idade de, acho que, 22, algo assim, eu sempre me lembrei disso. Memória pré-nascimento. Achei que fosse algo trivial, comum a todos. Sentei com meu parceiro e amigos e perguntei, Vocês lembram como vieram a esta vida do nascimento? Eles, surpresos, disseram que não tinham tais lembranças. E eu me senti meio louca. E eles ficaram, tipo, Do que você está falando? Então, eu compartilhei. E eles disseram, Isso é insano. E eu pensei, tá bom. Eu achava que todo mundo se lembrava. E comecei a anotar para poder, lembre-se, Recordar exatamente como aconteceu, Exatamente como eu me lembro de tudo. E comecei a pesquisar sobre pessoas. E encontrei algumas pessoas com experiências de quase morte E experiências pré-natais. O que me deixou realmente feliz. E percebi que não estou louco. E que é algo perfeitamente normal. Então, senti gratidão por muitas pessoas lembrarem Que há mais nesta vida e que viemos de algum lugar. Que temos um propósito maior aqui do que imaginamos e sabemos. Minha vida antes. Eu me lembrei e antes de perceber, Essa memória é real. Alguma coisa que importa, Pois essa memória pode ajudar outras pessoas. Eu vivia num lugar muito... Eu estava muito mal, Vivendo em modo de sobrevivência. E eu estava... No ponto mais baixo possível. No auge da vida, eu estava na Rússia meditando profundamente. E enquanto meditava, Recebi uma mensagem telepática que dizia, Compartilhe sua memória pré-natal no YouTube. Fiquei tão chocado que me levantei e pensei, De maneira alguma vou me filmar. Isso é pura loucura. A mensagem não parava de surgir. Senti uma pressão mais positiva, quase um estímulo. Era como se dissesse, Você precisa fazer isso. Gravar e compartilhar o vídeo. Então, foi o que fiz. Compartilhei. E eu pensei, O que eu vou perder? Nada. Talvez eu ganhe algo. Talvez eu ajude alguém. Então, vamos fazer isso. E compartilhei aquele pequeno vídeo, Que tinha cinco minutos. E acho que algumas pessoas deixaram um comentário, Dizendo obrigado. Isso simplesmente... Me senti incrível. E me senti grato por... Minhas palavras ajudaram alguém, O que me manteve firme. Sempre vi que, Através do Lee e da Melissa, Ao divulgar minha mensagem, Mais pessoas entrando em contato E conectando-se comigo. Estou ajudando aqui e ali, Com o que posso. Faço o meu melhor. Claro que não sei de tudo, Mas eu... Recebi e ainda recebo muitas mensagens Através... Sonhos e projeções astrais. Coisas que ajudam pessoas. Então, Creio que é um dom que tenho E devo usar. Simplesmente aceitei isso. Quando decidiu tornar isso público? Ou sair do armário, Se preferir, do armário pré-nascimento? Como lidou com isso na mente? Eu digo com amigos, família, Pessoas próximas, colegas. Porque ao falar com alguém pela primeira vez, Ouviu, Não, não sabemos do que fala. Parece louco. Sim. Não, não sabemos do que fala. Parece louco. Como lidou com isso na primeira vez que se abriu? Essa é uma ótima pergunta. Então, no início foi realmente difícil. Nunca me senti como se pudesse encaixar. Agora, ah, tá bom, eu estou me destacando. Incrível. Certo, agora temos que lidar com isso. Então, no início foi muito difícil, Porque eu amo minha família e meus amigos e amo eles profundamente. E eu queria que eles me entendessem. E foi realmente... Tornou-se frustrante quando tentei fazer-lhes perguntas mais profundas. Você se lembra disso? E de ter feito essa escolha e eles. Me olharam como se eu fosse apenas essa, pessoa louca e insana. Então, eu me senti um pouco magoado. Eu me senti devastado por ninguém mais se lembrar. E especialmente as pessoas que amo. Em algum momento, acho que continuei escrevendo no meu diário Para me conhecer melhor e ir mais fundo para descobrir Por que as respostas não vinham das outras pessoas. Eu não conseguia nada. Então, continuei me questionando E comecei a receber cada vez mais mensagens. Tipo, você pode forçar e controlar as pessoas, Mas não pode fazê-las acreditar no que você crê. A experiência pessoal molda as crenças de cada um. E isso é relevante. As convicções alheias também têm seu valor. O pensamento deles importa. Ainda que não compartilhem da sua fé, tudo bem. Pois sei que me amam e aceitam como sou. Eles não crerão em tudo o que dizes, Pois não trilharam meu caminho. Desconhecem minha vivência. Não sentem o que senti. Assim, respeitei isso plenamente. E acho que escrevi um diário e disse Ó Universo ou Deus, qual for minha essência superior, O que exista lá fora ou em mim, Ajude-me a alinhar com as pessoas certas. E foi dolorosamente lento perceber Que o Universo estava afastando pessoas da minha vida. Membros da família, irmãos, meu parceiro e amigos. Tudo começou a desabar. Agora estou sozinho em um templo budista, Aprendendo com os monges. Estou explorando religiões, Conhecendo pessoas diversas E encontrando muitas personalidades interessantes. E nunca pensei que isso ocorreria. Há um ano eu estava ferido. Eu estava no escuro. Eu me sentia sozinho. Sentia que meu povo não me compreendia E eu estava enlouquecendo. Mas tudo se alinhou. Continuei acreditando que encontraria meu povo E que encontraria pessoas interessadas em me ouvir. Pessoas com a mente e o coração abertos. Continuei acreditando nisso. E de fato aconteceu. Agora estou aqui, Falando com você e com tantos outros. Conversei com a Melissa há um ano. Estou em contato com tantas pessoas maravilhosas, Tantas de coração aberto e mente aberta. E curiosas sobre a vida. Que questionam tudo com o que, porquê e como. E sim, estou me divertindo com isso. Eu acho. A dor que eu vivi e toda a dor que experimentamos Nos mostra que o outro lado é bonito. E isso importa. O que você vivencia é. Se torna sabedoria. Então foi isso. Agora estou sozinha, mas não solitária. Uma distinção crucial. Estou sozinho, mas não solitário. Uma visão bem budista das coisas. Sim, aprendemos isso no budismo. Isso é tão bonito. E sabe de uma coisa? Acho que isso é uma lição para muitas pessoas. Porque, às vezes, nós superamos pessoas na vida. Tentei dizer aos meus filhos, Eles são como meus amigos. Tipo, querido, Os amigos que você tem nessa idade, A chance de você conversar com eles daqui a 10 ou 20 anos é, Provavelmente não vai acontecer. Eles simplesmente vão se afastar. E encontrar seu pessoal, Encontrar pessoas ao seu redor podem ser divertidas, Mas também dolorosas. Você viveu isso. Uma versão extrema. Ou seja, você é o extremo de abandonar tudo. Agora está num templo budista, Sozinho, mas não solitário. Não é necessário que todos sigam o seu caminho. Mas há uma lição aqui. Não precisa ser algo negativo. Pode doer. Mas com o tempo, ao olhar para trás, É uma dor boa, certo? Exatamente. Você está certo, com certeza. Bem, ainda mantenho contato com todos. E como eu posso não... Posso não mais incomodá-los com minhas histórias E perguntas sobre o universo e a vida. Mas eu sempre vejo como eles estão. Quais são seus sonhos? Para onde estão indo? E se eu puder ajudar em algo, eu ajudo. E eles sempre me lembram que estão comigo em espírito. Talvez não fisicamente, mas em espírito, eles sempre dizem. Acreditamos em você. Podem não apoiar ou entender tudo o que fazes, mas creem em ti. Então, eu valorizo isso. E sempre tenho em mente que lá no fundo... No fundo, somos iguais, buscando ser mais felizes e experimentar a alegria. Queremos saber como sentir alegria e conectar-nos com as pessoas. Amar as pessoas e ser aceitos. Isso é belíssimo. Agora, deixe-me perguntar. Crescendo, não fomos todos, de certo modo, programados com as crenças dos nossos pais? Do nosso grupo ao redor, seja ele do bairro, da sociedade, religioso, do país. Você teve que superar essa programação para entrar nessa vida? Porque parece que a vida que você está vivendo agora não é aquela com a qual você foi criado. É diferente? É bem diferente, Alex. Cresci em uma pequena vila. E então, cresci na pobreza. Então, muitas coisas que vivenciei, elas me influenciaram a acreditar que o mundo é um lugar cheio de perigos. Você tem que proteger seu coração, tem que se proteger. Tem que proteger quem você ama e tem que lutar pelo que deseja. Essa sempre foi a mentalidade que eu tive e que você tem que trabalhar duro. Se quiser conquistar algo, tem que merecer. Essa era uma palavra importante? Você tem que merecer tudo na vida. Amor, dinheiro, saber, tudo requer conquistar respeito. Aprendi algo sobre islamismo. Então, cresci influenciado por crenças e práticas islâmicas, mas nunca as aceitei na infância. Sempre as contestava, questionando a discriminação às pessoas. Por que falar de inferno e paraíso? Como sabe se irei ao paraíso? Por que diz isso? Ah, você realmente é um encrenqueiro. Sim, é claro. Eu me meteria cálice e me mandavam não elevar a voz, não responder daquela maneira e coisas do tipo. E tudo isso moldou o fato de eu me tornar uma pessoa muito ansiosa socialmente e suicida. Porque sempre eu ouvia na infância que eu não era uma criança desejada. Sempre eu ouvia que foi um acidente e que arruinei a vida dos meus pais. Isso era frequente e me tornou uma pessoa suicida e deprimida. Eu pensava que tinha que viver só pelos outros. Eu nunca me vi como nada além de um servo dos outros, que eu viveria pelos meus irmãos, viveria pela minha mãe, viveria por essa pessoa, por aquela pessoa. Mas, eventualmente, eu me esgotei. Cansei, sofri o suficiente e achei que deveria parar. Eu trabalhava na área de hospitalidade e estava sendo intimidado. Sofria abuso verbal, abuso diário. E pensei, chega, não aguento mais. Não posso viver nesse modo de sobrevivência. Não há dinheiro suficiente, não há suficiente disso, não há suficiente daquilo. Contas, contas, contas. E eu não tinha tempo. Então, eu simplesmente me sentei uma vez. Sob a lua. Era a lua cheia. Lembro que estava linda. E eu fiquei tipo, nossa, nunca tinha reparado como a lua é bonita. E acho que foi a primeira vez que eu rezei. E eu nunca rezei. Nunca acreditei em Deus. Estava muito bravo com Ele. Minha primeira oração foi, ó Deus, se estás aí, se existes, saiba que é estúpido. Estou furioso contigo por levares minha mãe. Você levou meus pais. Eu te odeio. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui de novo porque quero te pedir algo. E eu pensei, bem, se você existe, está me ouvindo. Se não existe, estou falando sozinha. Sou uma mulher louca. Tudo bem também. Então, eu perguntei. Acho que eu disse, minha vida é difícil. Eu não sei qual é o propósito. Eu não sei como você me manteve viva. porque eu já tentei cometer suicídio várias vezes. Você me salvou várias vezes. Mostre-me por que me salvou. Não entendo. Estou preso num padrão, num círculo, correndo em círculos. Eu não sei o que estou fazendo. Acho que não sou bom em nada. Não sei por que estou vivo. E qual é o sentido da vida? Porque isso é uma loucura. Eu não acho que quero trabalhar e depois me casar e ter filhos. Eu não me vejo fazendo isso. Eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia imaginar. Eu achava que era sufocante. Não consigo fazer isso. Não é a minha praia. E acabei chorando horrores. Acho que eu disse, ei, se mostrar o caminho, eu seguirei. Se me der uma chance, aproveitarei a chance. Estou pronto para mudar. Faça o que quiser. Eu farei de tudo para mudar minha vida e sair dessa situação em que me encontro. e mudar tudo na minha vida, porque eu não aguento mais. Eu disse, prefiro morrer. Eu não aguento mais. Então, eu acabei chorando. Fui para casa. E o que aconteceu em seguida foi, estava em um plano astral, fora do corpo com minha mãe, e conversamos. Acho que a primeira coisa que eu disse foi, nossa, como é lindo. Eu estava no meu antigo apartamento, deitado no colo da minha mãe, e disse, nossa, isso é tão lindo. E olhei para a minha mãe e disse, ah, você não é real. Eu disse, você está morta. Você não pode estar aqui. E então eu disse, ah, isso deve ser um sonho. Então, eu olhei em volta e era tão realista. Comecei a cutucar o ombro dela, tocando-a, e parecia tão real. Ela estava quente. Ela era real. E ela continuava a rir. Ela seguia rindo de mim. Ela era tão radiante e linda, quase um ser angelical. Acho que a primeira coisa que eu disse foi, mesmo que seja um sonho, ou mesmo que não seja real, eu só quero te dizer que senti sua falta, e minha vida foi difícil sem você. E eu disse, queria você aqui comigo, porque é difícil. Então, ela me abraçou, e acho que finalmente disse, eu te amo, algo que nunca tinha dito a ela. Eu disse, eu te amo, e agradeço por você ser minha mãe. Então, eu a abraçava forte, e não queria acordar. Eu sabia que algo estava por vir, mas o olhar nos olhos dela era incrível. Ela tinha o universo inteiro neles. E creio que o olhar dela era tão amoroso, como se dissesse, está tudo bem. Você sabe que vai ficar tudo bem. E eu entendi. E tudo o que eu vivenciei na Terra e na vida, parecia um sonho ruim. Foi um pesadelo. E eu disse, ah, mas estava tudo bem. Senti um alívio. E havia essa luz gigante acima de nós, que começou a descer e nos envolver, com essa luz brilhante, que era tão quente e curativa. Era sensação maravilhosa. Acordei chorando na cama, sentindo a mão da minha mãe, como se alguém ainda tocasse e segurasse minha mão. Então, soube que era real. E depois disso, sinto que recebi uma bênção, de certa forma, porque a depressão e o padrão de pensamento negativo que eu possuía desapareceram. eu estava completamente consciente, atento em todos os momentos. E senti como se me tirassem a venda dos olhos. E eu estava olhando para a vida como uma nova pessoa, completamente, com olhos totalmente novos e com a mente e o coração abertos. E muitas coisas mágicas e estranhas começaram a acontecer, mas coisas boas. Eu acho que estava neste estado superconsciente, eu podia vivenciar toda a bondade do mundo. Eu podia acessar cada mensagem, cada informações privilegiadas que eu desejava saber. Isso foi incrível. Conectei-me com todos, até quem me machucou. Percebi que ninguém tentava realmente me ferir. Estávamos só fazendo o melhor, tentando nos proteger. Era só isso. E eu penso, essa experiência de achar minha mãe me colocou num estado onde eu recebi uma benção. De certa forma, eu estava completamente no momento presente agora. e me curei. Eu sabia como me curar. Eu, que eu tinha que meditar. Eu sabia que tinha que ir àquele lugar. Sabia que tinha que pegar um cristal e coisas do tipo. Mas eu não tinha noção sobre meditações ou algo assim. Eu não sabia o que estava fazendo, mas sabia que tinha que fazer. E isso me ajudou. E isso mudou muitas coisas para mim. E eu acho, eu também queria que as pessoas soubessem. E eu acho que a benção me foi concedida. Diga às pessoas que podem se curar sozinhas. E então, quão magníficos e poderosos somos. e como esquecemos disso. Todos temos acesso dentro de nós, nos corações. E era isso que eles queriam que eu dissesse aos outros. Mas, de algum modo, foi a benção que recebi. É muito lindo. Obrigado por compartilhar. Eu sei que não foi fácil o seu caminho percorrido. Então, valorizo ter compartilhado isso comigo e o público. Então, conversamos um pouco sobre após suas memórias e onde você está agora. Vamos realmente falar sobre essas suas memórias, essas memórias pré-nascimento, essa vida entre vidas. Você pode me contar como era. Conte-me como é do outro lado. Diga-me como funciona. Explique-me, se puder. Certo. Obrigada. A memória pré-nascimento que tive foi... Eu estava num espaço escuro. Eu senti como se não tivesse corpo físico e não havia ninguém ao redor. Mas eu senti algum tipo de movimento, como se estivesse me deslocando. E então, eu vi uma pequena luz branca e brilhante ao longe. E à medida que eu estava me aproximando dessa luz, senti como se estivesse entrando em um estado hipnótico ou algo parecido. parei por um momento e me perguntei, espera, para onde estou indo mesmo? E então, uma voz suave começou a falar por mim. Não havia ninguém perto, mas falava através de mim. E ela disse, vamos para o planeta Terra. E eu fiquei tipo, ah, planeta Terra. E de novo, eu senti como se eu soubesse o que era, mas tinha esquecido. Então, eu perguntei, o que é a Terra? O que é a Terra? Senti-me estranho ao perguntar, pois não sabia como, o que indagar, ou mesmo sobre o que estava questionando. Eu não sabia de nada. Era apenas um completo vazio. essa presença suave, realmente paciente. E ela disse, a Terra é o seu novo lar, é o seu planeta. E eu fiquei, tá bom. E eu estava me movendo, lentamente, e percebi que naquela luz intensa, a luz branca estava se aproximando e ficava cada vez maior. E notei que havia três figuras. E elas estavam gritando e berrando algo. E diziam, Chaves? Chaves. E não entendi o que diziam, mas estava empolgado. Perguntei a presença, o que falam? Queria entender. Ela explicou, dizem kids, que em sua língua quer dizer menina. Gritam, menina, menina. E eu fiquei, menina, tá bom, que gracinha. Aí perguntei, o que é menina? Parecia que eu sabia tudo, mas tinha esquecido. Me senti estranho perguntando, mas ela foi paciente e ela explicou que eu ia nascer menina e a diferença entre menino e menina e o sistema reprodutivo e como meu corpo de menina, de mulher, era capaz de criar novos seres humanos, trazer nova vida. E eu disse, nossa, que lindo. E eu senti como se fosse um super poder quando ela me explicava. E eu fiquei tipo, isso é tão lindo, mal posso esperar para ser menina. E ela continuava dizendo, está na hora de ir. Mas eu não queria ir. Eu fiquei tipo, espera, eu tenho mais perguntas. mas ela disse, está na hora de ir. E a luz branca estava ficando cada vez mais próxima e eu acho que senti como se estivesse voltando a dormir. E aos poucos, aquela voz e presença desapareciam. Mas ela disse, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, você será bem-vindo, você será amado. Estamos sempre com você. Lembre-se disso. E ela estava desaparecendo ao fundo, mas acho que eu estava lutando contra a vontade de dormir. E tentei ficar acordado, mas eu apenas disse baixinho, tá bom, eu vou lembrar. Eu vou lembrar. E a próxima coisa que percebo é estar naquele corpo pequeno que as pessoas seguravam. Era desconfortável e rígido. A primeira coisa que notei foi a desconexão. Não sentia o amor e a sensação calmante da escuridão ou de onde quer que eu viesse. Me senti muito desconfortável. Quase disse algo como, ah, eu não quero estar aqui, não gosto disso. Essa senhora, alguém começou. Me seguraram e me levaram até ela. Creio que me puseram no peito da minha mãe. e eu ouvia as batidas do coração. Sentia as batidas. E era tão quente. Era reconfortante. E ela disse alguma coisa. Minha mãe estava falando algo, mas eu não conseguia entender a língua. Mas o que ela estava dizendo parecia uma onda, como uma energia quente percorrendo o meu corpo. e era como se ela dissesse, eu te amo e vou te proteger. E eu acho que naquele momento eu senti alívio. Disse, tá bom. Eu sou amado, bem-vindo. E eles estavam certos. Eles afirmaram que eu seria bem-vindo e amado. Eu senti isso. E eu pensava comigo mesmo. Queria que pudesse me ouvir. Obrigada. E eu queria dizer isso à minha mãe. Obrigada por me amar. Por me acolher. E então, sim, eu adormeci. E eu tinha quatro anos quando me lembrei de tudo. E contei à minha mãe. Eu tive muitas experiências fora do corpo. E ainda as tenho. Conheci muitas pessoas do outro lado, ou como preferir chamar. Conheci meus guias turísticos. Pessoas que ainda estão na Terra, assim como no mundo espiritual. E eu diria, como é o lugar aí? Nós somos muito amorosos e curiosos como crianças. Não há negatividade. Não há nada disso. Há apenas amor, compaixão e aceitação. Mesmo quando estava lá fora, fora do meu corpo. Fora da Terra. E naquele plano astral, eu ainda queria voltar para a Terra. Eu tinha um imenso desejo de voltar e viver como um humano. Eu sentia falta do meu ego. Entendi que o ego é necessário. Precisamos do ego para construir nossas personalidades, para aprender com o ego, transformá-lo e evoluir ainda mais e aprender sobre o amor incondicional. E isso era algo que estávamos fazendo para a expansão. Lá fora, cada ser dos planos astrais encontrado. Ficavam fascinados quando contavam que ainda estava na Terra e diziam, boa sorte, tudo de bom, você vai muito bem. Então, eu diria isso, é algo que todos nós sabemos e você sabe, lá no fundo, o que somos. E me disseram e me mostraram que fomos criados a partir do amor. E quando você cria algo com amor, isso perdura, nunca morre, continua evoluindo. e é a isso que voltamos. E todas as emoções negativas que vivenciamos na Terra, elas surgem do amor e são filtradas através das sensações e experiências terrenas, mas ainda são amor. Nós as transformamos, aprendemos sobre elas e voltamos ao amor. Então, foi uma experiência incrível e eu acho, espero que todos sintam isso por dentro. Acredito que sim, conheço muitas pessoas e elas sentem isso. Então, era isso mesmo, tipo, do outro lado. E é assim que as coisas são. Eu ainda posso sair do meu corpo, mas escolho não fazer isso. Geralmente, quando alguém deseja falar comigo ou tem uma mensagem, sou retirado do meu corpo e acabo ficando do lado de fora. E sou convidado para caminhar ou algo do tipo para me dizerem algo. Isso é realmente lindo, é extremamente bonito. Você se lembra? Qualquer coisa, antes de estar no vazio escuro, porque parece que... Vamos supor que você esteja em um evento ao ar livre, como uma festa ou em casa com uma referência terrestre do outro lado. Ou você está na escola e seu professor pergunta, pronto para descer agora? E você responde sim, mas lá em cima, você ainda se lembra de tudo. Você está conectado com o universo. Você entende o que é o planeta Terra. Você entende a missão da sua alma. Você entende o projeto da sua alma. E então parece que depois de passar por tudo isso, elaborar o plano da alma, elaborar o projeto da alma, a, eu vou ter esses pais, eu vou ter essas experiências. Vou sentir isso e sentir isso para crescer como alma. O ponto em que você retoma a história é que você agora atravessou a porta e ao fazer isso, tudo vai desaparecer e você vai começar a jornada de volta à Terra e vai esquecer tudo isso. É mais ou menos aí que você começou. E se for, você se lembra de algo antes, de atravessar essa porta ou de estar nesse vazio? Certo, essa é uma pergunta incrível. Não, na verdade, eu não me lembro de nada antes desse vazio, mas quando criança, eu sempre lembro de detalhes da infância. Eu dizia, ei, devia ter uns cinco anos e perguntava, o que é aniversário? Respondiam, é o dia que você nasceu. Quando é o meu? Diziam, 24 de setembro. Ficava tão feliz, pensava, ah, eu escolhi esse dia. Escolhi o dia 24 porque gosto do número e todo mundo ficou tipo, tá bom, por ser criança e entender as coisas. Quando criança, eu dizia às outras, se você sonhar com algo acontece, você pode criar algo, você pode manifestar coisas. Quando criança, parece que todos têm esses saberes. conhecemos algo, mas esquecemos ao crescer. Só não recordava nada antes do vazio, exceto isso. Acho que começou a acontecer depois de 2021. Comecei a ter experiências fora do corpo e foi aí que conheci meus guias. E me mostraram isso, uma espécie de revisão da vida, mas não uma revisão completa. Também me mostraram como eu escolhi a vida que escolhi. Eu disse, vou me voluntariar, quero ajudar a Terra. Quero ajudar? E acho que eu disse, me dê os desafios mais difíceis, eu quero isso. E disse, assim eu posso despertar mais rápido, ajudar mais rápido, adquirir sabedoria mais rápido. E eu fui realmente muito ambiciosa e eles me mostraram isso. E também me mostraram que eu tinha muito orgulho de mim mesma por não esquecer a memória pré-nascimento. eu acho que isso foi algo que eu escolhi conscientemente que isso me acordaria, pois teria uma vida difícil, mas me manteria firme e seguindo em frente até despertar. me mostraram uma retrospectiva da vida. Também me foram revelados vislumbres do futuro que indicam que tudo ficará bem. Eu me via trabalhando com uma câmera e interagindo com pessoas. e me disseram, pelos meus guias e ancestrais, acredito que havia muitas pessoas na sala. E eles usaram, na verdade, os rostos de pessoas da Terra, como todos que conheci na Terra, até os estranhos com quem me encontrei em um café ou algo assim. E quando perguntei por que estavam usando seus rostos, eles disseram que eu iria esquecer sobre isso a menos que usassem seus rostos. E foi então que conversamos sobre tudo. E foi então que me mostraram o plano que eu havia escolhido. E eu estava realmente ainda ambicioso. E eu disse, deixe-me fazer mais do que posso. O que fazer? Como ajudar mais? O que faz? Eles disseram, você não faz, só existe. Você tem sido você mesmo a vida toda. Eles me mostraram quantas pessoas eu impactei, eu mudei, com pequenos atos de gentileza e pequenas interações. E é isso que acontece com todo mundo. Nós interagimos uns com os outros e de alguma forma influenciamos sem saber. E todos nós somos professores e alunos, todos juntos e estamos conectados e, mesmo que estejamos nos machucando, havia um equilíbrio. Eles me mostraram o grande equilíbrio na Terra que estava sempre equilibrando o escuro e a luz, o negativo e o positivo, a dor e a alegria. Tudo estava equilibrado. E eu pensei, nossa, isso é lindo. E todo mundo tinha, cada alma tinha seu grande propósito. e esse grande propósito estava a serviço de um propósito coletivo, em uma consciência coletiva. Isso era lindo. e eu pensei, nossa, a Terra é realmente incrível. Muitas mensagens havia. Bem, deixa eu te interromper por um segundo. Parece que há muitas... Você realmente quis avançar no jogo, como um personagem de videogame, dizendo, me dê os níveis mais difíceis. Você anseia pelos maiores desafios, pois é assim que se ganha mais experiência. fica mais forte, mais rápido, aprende mais e se torna mais sábio. Então, você acumulou muitas conquistas neste percurso, por assim dizer, encontrando seus guias espirituais. O que se sabe sobre o papel dos guias espirituais e a construção das nossas vidas? Que informações podem ser compartilhadas com o público a respeito? Obrigada. Então, eu fiz perguntas sobre por que minha vida foi difícil? Resposta, você escolheu isso. E também, existe um contrato de alma assinado antes de nascermos, conhecendo os desafios e o que assumimos. E, em algumas ocasiões, existem partes do contrato de alma que você simplesmente não controla. entenda que seu livre arbítrio não vale lá. Por exemplo, na infância, cresci num ambiente muito... eu diria, não um ambiente saudável. Então, havia muita violência doméstica e havia muita... abuso e havia muita dor. e eu não escolhi estar lá. Mesmo que eu quisesse, eu não poderia ter mudado aquilo porque eu era uma criança, não havia saída. Mas eu queria aquela experiência e agora me mostraram por que eu queria aquela experiência e através daquela experiência de dor. quando eu era criança, também me mostraram como estavam me ajudando, como estavam me enviando sinais, como estavam me dizendo para ir para lá, para ir para lá. E era tudo acontecendo. Quando criança, eu só ouvia vozes ou pensamentos vinham à minha mente e, claro, você pensa que são seus, mas não eram meus. Alguém disse, saia, esconda-se no celeiro e eu fazia isso e isso me ajudaria a escapar e sobreviver. Coisas assim, eles me mostraram e também. Essa foi a interação recente em que eu estava numa sala com muitos guias e eles falaram, somos seus guias, ajudamos você na Terra. Então, eu disse, eu estava plenamente consciente e disse, não pode ser que eu tenha tantos guias espirituais, porque teria tantos, porque, de novo, eu queria saber, eu queria ter clareza sobre isso. Então, eles disseram, por que você não teria leitos espirituais? E eu disse, são muitos. Eu pensei que seriam duas ou três pessoas, apenas um monte e o quarto estava cheio. Eu acho que, por volta de assim, 60, 70 pessoas, todas com rostos de conhecidos meus da Terra, disseram-me, usamo-las para que se recorde ao levantar-se, ao despertar. E eu acho que disse algo como, então, quem é o guia espiritual principal? Tipo, quem está me ajudando por aqui? Quem é que manda aqui? Sim, quem é que manda aqui? Então, estavam realmente confusos, aliás, muito mesmo. Ficaram, tipo, a principal e me apresentaram a essa mulher que simplesmente deu um passo à frente e disse, bem, eu estive mais tempo ao seu redor, mas estamos sempre apoiando vocês juntos. Então, não existe um ou dois ou três. São seus ancestrais, seus guias espirituais. Eles sempre ajudam, mas eles não podem. What's the English word for interferer? Interferir? Sim, eles não devem interferir em suas experiências. Você tem que vivê-las. Não há escapatória. Precisa enfrentá-las. Mas eles sempre vão ajudar e orientar você no seu caminho para mostrar que você está no rumo certo. E sempre mandam números de anjos, moedas, penas e coisas assim, como mensagens através de livros e interações com pessoas. Eles me lembraram que mesmo que estejam me ajudando não é uma instrução. Não é que você tenha que seguir o que eles dizem. Você sempre tem o livre-arbítrio. É você quem está vivenciando a vida como humano. Eles me disseram que você tem livre-arbítrio. Você escolheu esta vida. Você tem o livre-arbítrio. Não tenha medo porque o propósito da vida é viver a vida e experimentar a vida. E o seu propósito é aquilo que você faz desta vida. Então, não tenha medo de errar. Foi o que eles também disseram. Eles também disseram ter uma mentalidade e dizer, lembre-se de que é um eterno aprendiz. não viveu como Aki. Começou do zero. Há razões para começarmos assim, esquecendo o passado. Iniciamos uma nova jornada humana, buscando ser aprendizes perpétuos. O que é aprender sobre ódio, raiva e vergonha, alheia, constrangimento, culpa, vergonha, tudo o que queremos aprender sobre isso. E amor. E isso é uma coisa onde eu disse, tá bom, aprendiz para a vida toda. Certo, é quem eu quero ser. Ok. Isso é o que eu aprendi sobre eles, que eles ajudam você, mas não dão instruções. Mas pode sempre pedir clareza. Então, sempre que eu fico teimoso, fico muito persistente, quero saber mais. Quero respostas, respostas claras. Não consigo olhar para oito, oito, oito e pensar, tá bom, o que é isso? Então, sempre mantinha um diário e peça clareza, mas sem pressionar. Pois até seus guias espirituais não têm obrigações com você. Agradeço sempre. Se achar que estou pronto para a resposta ou mensagem, avise-me. Estou de coração aberto, pronto para aceitar. É o que faço. E assim, recebo muitas mensagens e orientações por eles. Mas todo mundo tem guias, todo mundo tem seus ancestrais. Às vezes, nossos entes queridos que se foram, eles escolhem se tornar nossos guias. Minha mãe, por exemplo, ela partiu, mas escolheu ser uma guia. Então, eu tenho perto, interajo com ela o tempo todo. Então, me sinto conectado a ela. Recebo mensagens dela, converso com ela, eu a vejo no plano astral. Então, isso também ocorre da mesma forma. posso perguntar isso? Eu estudei o Budismo. Estudei bastante ao longo da minha vida, diversas filosofias e religiões, tentando compreender, assim como você, sempre curioso. Sim, entre os textos védicos, os yogis, Buda, Jesus, todas essas coisas. Como é que essas experiências e atividades atuais trabalham com o Budismo? Porque na minha vivência, corrijam-me se erro. Vocês são muito mais especialistas em Budismo do que eu. Como é que esses tipos de guias espirituais e viagens astrais se encaixam na filosofia budista, se é que se encaixam? Ótima pergunta, Alex. Só para constar, não sou especialista. Iniciantes pela vida toda. Iniciantes eternos sabem de tudo. Iniciantes. Budista. Você está em um templo budista, eu não. Presumo que seja mais avançado. É só o que presumo. Bem, obrigado por dizer isso. Eu agradeço, mas obviamente eu não sou um especialista e na verdade eu não sou budista e eu não sei. Eu mesmo, muito sobre o budismo. Eu me mudei para cá há uma semana, quase uma semana atrás. Este é um caminho totalmente diferente da vida que eu conhecia. Decidi ser voluntário e aprender. Então, comecei a aprender com eles. E não sou religioso. E não acho que algum dia serei. Na verdade, recebi uma mensagem dos guias. Suas religiões vão morrer. mas respeito todas as religiões e vejo verdade em cada um. Creio que cada uma tem sua verdade. Às vezes, penso que falam do mesmo, abordando o mesmo tema com vocabulários e palavras distintas com sutis diferenças. percepção, mas no fundo é tudo igual. O que eu gostei nas religiões? O que atualmente me atrai nas religiões é a dedicação e a fé demonstradas pelas pessoas. Isso é algo que eu queria aprender com eles. Admiro no budismo a dedicação das pessoas ao crescimento e autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento não se limita ao individual, mas se estende ao impacto em outros. Como influenciamos e ajudamos no crescimento alheio, permitindo que vejam sua própria luz. É um aspecto que me atrai no budismo. Vim aqui para aprender e estou entusiasmado. É uma jornada completamente diferente, mas não sei onde esta vida vai me levar. Pensei que simplesmente viva, agora que sobrevivi a minha vida inteira. Então, pensei que vou viver e me divertir e aprender, pois é o principal, creio. Estamos aqui para viver e aprender. Aprendi muito com o Islã, pois crescendo, aprendi sobre o Islã e algumas coisas que eu ainda aprecio e respeito muito no Islã e nas pessoas muçulmanas. Eu amo a todos, independentemente de suas religiões, mas não fiz discordo de algo. Quero decidir por mim mesmo. Então, quero aprender com essa religião, com aquela, com esta, e provavelmente apenas viajar por aí e ver o que todos têm a dizer, porque diferentes perspectivas são interessantes. interessantes e você não precisa formar uma opinião ou decisão imediatamente. Certo. E eu penso que, conforme vivencio a vida, é quando eu vejo meus valores e minhas crenças alinhados com algo e isso ressoa com algo daquela religião, desta religião. E é aí que eu entendo a somos todos iguais, estamos falando sobre a mesma coisa. Partes diferentes do elefante. Estamos todos falando sobre as diferentes partes do elefante, entende? Exatamente. Sim. Pergunte-me daqui a um ano e direi o que aprendi com o budismo detalhadamente. tudo bem, tudo bem. Então, você mencionou algumas vezes nesta conversa que te contaram um pouco sobre o futuro, sobre o que está por vir. Pode compartilhar algo com o público sobre o que você viu e o que seus guias espirituais te disseram sobre religião, sobre o estado do mundo, sobre, não sei, iluminação ou mudança de consciência atual? Adoraria ouvir suas ideias. Obrigada. Eles me mostraram muitas coisas e eu acho que na época eu não estava preparado. Eu não sabia do que eles estavam falando, mas eu só ouvia porque eu tinha muitas perguntas. Então, eu estava realmente curioso e grato por eles estarem me dizendo coisas. Eles falaram muito sobre as mudanças na Terra, como estamos elevando as vibrações. Disseram-me que eu e outras almas viemos como voluntários espalhados pelo mundo e estamos dispersos, pois precisamos elevar a vibração de vários pontos da Terra e cria o seu próprio paraíso. Foi o que disseram. Você está aqui exatamente para isso. E saiba, mostre e diga às pessoas que onde quer que você esteja, esse é o seu lar e o seu céu e você pode criar a sua própria realidade. Foi isso que me mostraram e me ensinaram como a guerra estava acontecendo. Acho que foi antes de começar a guerra na Ucrânia e na Rússia. Eu estava na Rússia, então me avisaram que ia ter guerra, você tem que ir embora. E eu pensei, de jeito nenhum, mas eles me mostraram que vai trazer muita tristeza, mas tem um propósito. Estava despertando muito mais pessoas, estava acordando pessoas da Rússia, Ucrânia e outras partes do mundo que precisamos nos unir, precisamos nos ajudar e não era uma guerra entre pessoas, era uma guerra entre governos, era uma guerra entre ganância, mas não das pessoas comuns. e me mostraram como isso iria mudar tantas vidas, como iria despertar tantas pessoas. Mas haverá sacrifícios, claro, pessoas morrerão, perderam suas cidades, casas, nem mais. Me disseram para não me sentir mal, porque me mostraram que essas almas escolheram isso. Toda alma escolhe sua morte, partida, momento, formatura. Então, não se sinta mal, elas optaram por ir àquela batalha, optaram por ajudar. e eles também mostraram como o sistema deles mudaria, religiões sumiriam e como na educação escolar ensinaríamos as crianças sobre o mundo interno, não só o externo, pois ensinamos matemática, geografia, entre outros. Mas deveríamos ensinar às crianças sobre ser humano, emoções, como gerenciá-las, o que significam, como elas ensinam através das interações com outros, que o que te afeta nos outros te instrui. Cada problema é interpessoal, ninguém quer te ferir, e como viver. Coisas assim aconteceriam, a mudança, revelaram-me como novas almas avançadas e voluntárias chegavam. Assim, muitas crianças parecem saber muito. Eles são sábios desde o nascimento com muitas percepções. Criativos e destemidos são a chamada Geração Z. E fiquei muito feliz quando me mostraram isso. Também me mostraram isso. Sofrimentos seriam, acabariam, pessoas. A nova Terra seria diferente. E não vai ser só Sol e Arco-Íris. Todos nós ainda vamos ter desafios, porque o propósito da Terra ainda é ensinar vocês sobre a vida humana, certo? Mas todos nós vamos ter aquela luz interior, aquela força interna, e vamos ensinar isso aos nossos filhos, à próxima geração. Que, olha, a vida é bagunçada, a vida é isso. É, pode ser desafiadora, mas é linda. É sobre isso que é a vida. Não é sobre prazer. Não é sobre ter mais, possuir mais. É sobre vivenciar a vida. É sobre se machucar, se apaixonar, desapaixonar. É. Que ensinássemos isso, que a educação mudasse, que as crianças aprendessem sobre a vida, e que o propósito da vida é sobreviver à vida. Eu também pergunto. Reencarnações que as pessoas, elas reencarnariam várias e várias vezes. Disseram que vai ser mais fácil. Pessoas que estão presas aqui e se sentem presas e continuam reencarnando. Eles vão ser transferidos, claramente vão reencarnar novamente. Mas, em Nova Terra, eles terão nova educação, novas pessoas, energia e vibração que ajudarão a quebrar o ciclo e terminar suas lições. Por que, afinal? Cada alma sabe de sua responsabilidade, sabe por que está vindo para cá. E faz isso porque deseja. Nós fazemos porque queremos. Queremos expandir. Queremos aprender. Eu penso. Eu também pergunto sobre a minha morte, porque... Então, quando vou morrer? Pode me dar a data e a hora? Foi uma experiência muito engraçada. Eu estava sofrendo. Eu estava um pouco deprimida porque meus pais faleceram muito jovens. Meu pai tinha 26 anos, acho, e minha mãe 35. Faço 26 no próximo mês. Estava deprimido e pensando, Ah, e se eu morrer jovem? Eu não quero morrer jovem. Eu quero viver. Então, eu fiz a pergunta, quando vou morrer? E então nos encontramos no plano astral e eles me mostraram o meu futuro. Uma senhora idosa com cabelo chanel e cabelos grisalhos, feliz, rodeada pela minha família, filhos e netos, disseram-me para não me preocupar com isso. Perguntei quantas vidas já vivi e a resposta foi realmente estranha. Então, questionei o total de vidas que tive. Queria saber. E disseram, É 244 milhões de vidas até agora. Só respondi, Isso não é um número real. É, isso não pareceu um número real. Sim, eu disse que não era um número real. Qual é o número terreno? Eles insistiam no 240, com uma voz robótica dizendo, 244 milhões de vidas distantes. E eu fiquei tipo, Ah, tá bom, então quando vou morrer? Quando termino esta vida? Qual a data exata? E eles não me forneceram o ano, mas sim, me deram o dia e o mês. E me mostraram o meu eu do futuro. o eu mais velho. E disseram, Esta é a sua partida. Formatura. E disseram, Parabéns, você se formará na data e meses especificados. E eles disseram, Você pode acordar agora. E eu acordei. Foi uma experiência interessante e me senti grato porque me mostraram que eu viveria uma vida longa e teria família e teria netos. Eu sei a data, mas eles não me disseram o ano. Acho que isso também foi de propósito, para eu não ficar me estressando. Teu está tipo, Meu Deus, o tempo voa. Sim, sim. Então, você mencionou algo sobre religião que todas iriam desaparecer ou virar algo diferente. O que quis dizer com isso? O que exatamente eles falaram? Todas as religiões separavam as pessoas. E eles disseram, Pessoas. Mesmo que houvesse uma mensagem original, ela foi alterada, disseminada, e deu origem a religiões, que, por sua vez, geraram subreligiões. Isso levou a uma crescente separação. Eu sou isso. Você é aquilo. Nós somos isso. Acreditamos nisso. Eles acreditam naquilo. A divisão era evidente, mas previam que, com o tempo, todas essas diferenças desvaneceriam. Com a chegada da nova era, surgem novas almas e mudanças, desencadeando um grande despertar. Creio que todos notam isso. Estamos vivenciando essas percepções e... Enfrentamos muitas mudanças externas, como a COVID e guerras, que provocam mudanças internas. Assim, questionamos mais, pensando que talvez não seja o que acreditávamos. Talvez escolhamos nossas crenças. Talvez sejamos, de fato, iguais. Então, disseram, Isso vai sumir aos poucos. Claro que não será de repente. Mas vai se dissipando. Recuará ao segundo plano e se tornará minoria. As religiões se tornarão minoritárias. E... Almas livres, arbítrio livre, e união, amor e união. E isso vai se tornar a nova religião. A bondade é a nova religião. O amor é a nova religião. Então, isso vai se tornar isso. Quando ocorrerão esses eventos? Em 10, 50 anos? Na nossa vida? Na minha? Na sua? E aí, não quero uma data exata. Não sou tão específico quanto você ao fazer perguntas. Então, de modo geral, isso ocorrerá nos próximos 50, 100 anos ou 10 anos. Eu adoraria dar uma resposta exata, mas não sei. Mas com certeza vai acontecer. Quando e como, não importa. Acho que vamos apenas aproveitar o processo e ver o que podemos fazer da nossa parte e como podemos contribuir. Apoie o que estiver acontecendo e não tenta... Pergunta ainda. Eu acho que acontece naturalmente. Então, eles me mostraram que sempre há um equilíbrio natural. A criação inteira, o que somos foi criado com. equilíbrio e um sistema que remonta ajuda a equilibrar, a manter o controle. Assim, nada sai do controle, nada desmorona. Sempre, de alguma forma, trazendo... Se está reorganizando. Como estamos tendo turbulências externas no mundo, isso está mudando. Isso está mudando muitas coisas nas pessoas por dentro. Acho que sim. Existirão muitos mais fatores externos exercendo influência, mas está servindo para um propósito bom para a mudança. Sim, deixe-me perguntar. Por que você acha que foi abençoado com isso? Com as memórias, com a habilidade de comunicar-se com seus guias espirituais? Acredito que vários ouvintes gostariam de dialogar com seus guias e fazer indagações detalhadas como você. Por que pensa que recebeu essa dádiva? E qual o objetivo dela? Muito obrigada por perguntar. Eu acho. Eu acredito que... Sou muito grato por estes presentes. Na verdade, não gostei deles no começo. Eu estava assustado. Não gostava do que estava vivenciando. Não gostava de estar a ovelha negra. Com o tempo, percebi que comecei a ajudar pessoas. Às vezes, quando alguém vai partir deste mundo, surgem em espírito e me pedem. Fale, diga aos meus queridos que estou bem. Prestes a partir, mas eles ficarão bem? Então, comecei a fazer isso. E eles faleciam, mas pelo menos seus entes queridos puderam se despedir e estavam preparados. Então, eu comecei a partir disso. Um presente que eu tenho usado e que me mostrou. Oh, posso ajudar. E tudo o que eu quero é realmente ajudar. Eu acho. O que me disseram é, continue sendo você mesmo. Vamos ajudar, não se preocupe. E guiar-te pela vida. Pelo que passou, o que você viveu vai servir como um guia de sobrevivência para alguém e vai ajudá-lo, sem você perceber. Mas eu acredito que todo mundo tem esses dons. É que nem todo mundo, provavelmente, está ativando-os ou escolheu usá-los. E eu acredito que minha alma escolheu usá-los, usar os dons e manter a conexão com o mundo espiritual e mantê-la aberta. Eu não sei. Não posso afirmar com certeza. Mas eu acredito. Meu propósito é igual ao de todos. É experimentar a existência humana, porém, simultaneamente, ajudar o máximo que eu puder. E também quero mostrar às pessoas que você pode se divertir. Não precisa levar a vida tão a sério, mesmo que esteja difícil e desafiador. Viemos para aproveitar. E acho mesmo, aprendi que mesmo em dificuldades, ainda me diverti e acho que posso ajudar com isso. e se eu puder ajudar uma pessoa, isso já é ótimo. E me disseram, seja você mesmo, e isso vai ajudar outras pessoas. Mas o propósito dos meus dons, eu acredito. Novamente, para me orientar e mostrar a outros que eles também são guiados, que eles são tão amados e tão apoiados, tão protegidos, apenas esqueceram disso. Mas esse era o plano, esquecer. Mas o objetivo principal era se divertir. Lembro-me de estar fora do meu corpo e dizer, meu Deus, esquecemos que o propósito era se divertir. Ok, agora temos que voltar e dizer a todos que podemos nos divertir e podemos aproveitar. Quando acordar do outro lado, vai ser apenas um sonho e vai passar assim num breve instante. você sentirá falta desse sonho. Mesmo que, pela minha experiência, após viver horrores, eu senti a falta deles. Eu queria voltar. Eu nunca quis mudar nada disso. Tinha muito orgulho. E meus ancestrais e todos ao meu redor, eles estavam tão felizes por mim e eu acho, também estava muito feliz por mim. Sim, creio que o propósito era para demonstrar aos outros que eles também possuem talentos abençoados e só se esqueceram disso. Mas isso não significa que não sejam com esperança. com esperança. Acho que estou cumprindo o meu propósito. Só isso. Você está fazendo um ótimo trabalho, querida. Obrigado. Agora, algumas perguntas que faço a todos os convidados. Qual é a sua definição de uma vida plena? Definição de viver uma vida plena? Essa é uma ótima pergunta. Adorei todas as suas perguntas até agora. Obrigada. Obrigada. Definição de vida plena, eu acho. Um propósito que é servir na Terra e também viver a vida plenamente e experimentar a vida ao máximo que eu puder, aprender sobre a vida humana, o máximo que eu puder e pelo caminho. Ajudando, doando e amando mais pelo caminho. Com mente e coração abertos e apreciando as pequenas coisas, pois sei que viemos para cá sem nada e partiremos sem nada. Mas levaremos as experiências, conhecimentos e interações amorosas. Lembranças. Era isso que íamos levar conosco. Eu valorizo isso. E acho que é gratificante. Conheço muitas pessoas incríveis todos os dias, muito diferentes. E aprendo tanto. E meu amor pelas pessoas na vida cresce mais e mais. E já me sinto realizada. Todo dia me asseguro que, se morrer hoje, estarei sem arrependimento. Digo o que sinto, pois aprendi assim. Sempre expresso meus sentimentos e penso com o coração. Percebi que as pessoas conversam mente a mente, como de programa para programa, e que falar com o coração é importante. É aceitável ser vulnerável e expressar sentimentos. Deixar saber que estou chateado, com raiva, frustrado com certas coisas, mas podemos solucionar juntos e isso muda muito. Eu conectei com muitas pessoas quando comecei a falar o que sinto, não o que penso. E já me sinto realizado pelo fato de estar aqui com tantas pessoas lindas e estar vivendo e temos tantas experiências diferentes e podemos interagir e compartilhar, podemos ensinar uns aos outros. É muito lindo. Sim, eu acho. É isso, simplesmente. divertindo-se e vivendo. Se pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado, o que diria a pequena arte? Que conselho daria a ela? Eu diria apenas diga, apenas lembre-a de que ela é forte e ela vai conseguir. Mas eu não mudaria nada. Eu não diria nada a ela que mudasse alguma coisa, porque eu me tornei quem nós somos. Eu me tornei quem eu sou hoje. Graças a tudo que aconteceu e está acontecendo. Eu não mudaria nada, mas eu diria a ela, ei, você é forte. Você vai ficar bem. Você vai ter essa superação e que pertence a este lugar. Porque muitos de nós sentimos que não pertencemos a este lugar e cresci sentindo que não me encaixava e como se não tivesse família, questionando onde está o meu lar, por que não me sinto em casa e coisas do tipo. Então, eu diria a ela que ela pertence. Ela é muito forte. Qual é a sua definição de Deus? Então, eu diria Deus é... Eu, na verdade, não uso essa palavra mesmo. Energia primordial. É, não faz diferença. É tudo igual, mas eu geralmente não uso. Mas eu sinto que é amor. Eu acho que é energia. É amor eterno. Acho que é isso que todos somos. E a resposta está dentro, porque eu acho que somos todos curiosos. Adoramos criar e queremos crescer. Questionamos as coisas, o porquê e o como e coisas assim. Acho que isso mostra que, no fundo, somos curiosos. Nós somos os criadores. Somos nós que criamos essa experiência para nos expandirmos cada vez mais. E amar. Sim, eu creio que Deus é amor e amor é evolução, crescimento. O amor é incondicional e acredito que é isso que somos. Nós vivemos para sempre. Nunca morremos. O amor é eterno. Tudo criado com amor nunca morre, apenas vive infinitamente. Eu acho que o fato de nós, como humanidade, continuarmos vivendo e evoluindo, nos mostra que somos feitos de amor. Voltamos a ele novamente. Belíssimo. Qual é, afinal, o propósito último da vida? Bem, eu fiz essa pergunta e o propósito último disseram que era o amor. E eu fiquei, tipo, eles vão esclarecer isso para mim. Eu não sei o que isso significa. Eu acho que nós temos um propósito coletivo que é manter o equilíbrio, manter a evolução e continuamos experimentando e expandindo. Então, voltamos aqui, vivenciamos diferentes vidas e personagens e ampliamos ainda mais nossas experiências a fim de servirem uma consciência coletiva e continue vivendo e continuamos. Eu penso... eu disse antes que todos têm um propósito individual que, acredito, atende a um coletivo. Mas, no fim, o propósito da vida é, acho, simplesmente viver. E isso é... é crescer. é também crescer. Eu sinto que existe uma emoção, que é o amor, é o que somos. E, então, viemos à Terra e vivenciamos emoções filtradas por sensações e interações terrenas, como ódio, vergonha, culpa, mas todos nós. Após aprender sobre elas, já que aprendemos com elas, transformamos-las com amor. Então, no final das contas, o que existe é o amor. É esse o propósito, eu acredito. Viemos do amor, viemos para aprender sobre o amor e vivemos com amor. Belíssimo. Eu acho que isso diz tudo. Isso diz tudo. Envio dessa mensagem, transmitindo a mensagem repetidamente. É isso. Onde as pessoas podem saber mais sobre você? E se elas quiserem contatá-lo? Se você estiver receptivo. Ah, sim, certamente. Tenho um site, archimradva.com, basta digitar meu nome completo. Tenho um canal no YouTube, é Divino por Dentro. Eu posto principalmente no Instagram, também Divino Interior. Três para um. Eu tenho outras redes sociais, redes sociais como Facebook, Twitter. Facebook, não. Na verdade, estou mentindo. Eu não uso o Twitter. Eu criei uma conta, mas não uso. Eu tenho TikTok, que ainda estou aprendendo a usar. É uma coisa bem moderna, eu acho. Claro, incluiremos tudo no programa. Adicionarei os links nas notas. Alguma mensagem de despedida ao público? Não sejam temam viver. Nada neste mundo tem a intenção de te causar dano ou te fazer cair. Estamos fazendo o nosso melhor. E nesta vida, não temos um caminho definido e essa é a beleza da vida. É caminhar pelo caminho sem trilhas. Mas sabemos que o fim é um só e ter bondade e compaixão uns pelos outros e mostrar que estamos aqui juntos. E gostaria que soubessem que todas as respostas de que precisam estão nelas. Viva a vida sem medo. Quero dizer, vamos sentir medo, mas tentar viver plenamente sem arrependimento sem arrependimento. Porque eu acho que esse é o propósito que temos. É simplesmente viver essa vida e experimentar. E eu só quero dizer que sua experiência de vida importa. O que você viveu foi importante e não inútil. cada um de nós mudou. Tantas pessoas colocaram sorrisos nos rostos de outras. Fizeram algumas chorar, mas ensinaram uma boa lição. E sei que muitos afirmam que feridos ferem e curados curam, mas digo que os machucados também podem curar e os curados machucar. Assim, há sempre um equilíbrio em curso. Eu diria apenas não tenha medo de viver e fale o que você sente. Muito lindo. Não tenha medo disso. Isso é muito lindo. Agradeço imensamente por você estar no programa e por esta conversa incrível que espero que cure as pessoas que a ouvem e continue mudando vidas. Conforme sua mensagem se difunde pela internet, espero que mais e mais pessoas a percebam. Obrigado por estar no programa e valorizo muito sua contribuição ao mundo. Grato mais uma vez. Ah, obrigado, Alex. Eu ia dizer isso. Adoro o seu trabalho. Assisto ao seu programa. Adoro sua calorosidade com presentes. Como você é atencioso e como coloca esse humor e faz as pessoas sorrirem espalhando essa mensagem e bondade. sou grato por você e eu estarmos aqui. Agradeço estar com você e com pessoas assim. Obrigado por ser quem é. Você está indo muito bem. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever. e não se esqueça de se inscrever. E aí e não se esqueça de se inscrever. E aí E aí E aí